Começou a ser pago nesta terça-feira o auxílio gás no valor de 50% do preço médio do botijão. Além desse benefício, 17 milhões e 500 mil famílias estão sendo atendidas pelo Auxílio Brasil. Cada família está recebendo no mínimo 400 reais por mês. A Michele conta que o Auxílio Brasil foi fundamental para que ela pudesse honrar os compromissos e comprar alimentos. Eu recebi o auxílio emergencial, isso me ajudou muito, aí eu pago as minhas contas, meu aluguel. Isso foi muito útil para mim, conseguir alimentar minha filha, eu sou mãe solteira. O calendário de pagamento do Auxílio Brasil segue o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão. Em janeiro, o pagamento vai do dia 18 ao dia 31. Neste mês, o governo incluiu 3 milhões de novas famílias na folha de pagamento, zerando a fila de espera do programa. Já o Auxílio Gás será pago a cada dois meses, seguindo o mesmo calendário do Auxílio Brasil. O valor é de 50% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos. Tem direito as pessoas inscritas no Cadastro Único e as que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Cerca de 5 milhões e 500 mil famílias serão beneficiadas. As informações foram dadas pelo ministro da Cidadania em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil. João Roma destacou ainda outras ações do governo para auxiliar as famílias de baixa renda no Brasil. Você tem a extensão também da tarifa social de energia elétrica com desconto de até 65% para mais 12 milhões de famílias brasileiras. Lembrando que 12 milhões já eram contempladas. Então, tem todo um suporte a esses brasileiros que podem, sem dúvida nenhuma, através disso, inclusive, se vir de sustentação para uma economia que precisa, sim, cada vez buscar aquecer, retomar a estrutura para gerar emprego e fazer com que o Brasil avance cada vez mais.